Uma coisa engraçada, que é o seguinte, tenho visto tanta cozinha ligada à sala de jantar, ligada com a mesa, tanta, 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 inclusive na minha casa, que daí quando eu vejo uma copa, uma sala de almoço, eu começo a gostar. Como a gente é estranho, né? Acho que faz tempo que o pessoal não tem esse conceito muito de copa, né? E aqui é interessante que ficou uma copa bem separada, como era usada mesmo na casa. Sim, essa casa aqui, que cedia esse ano Casa Cor Santa Catarina, foi construída no finalzinho da década de 40, então, 48, 49, 50, tinha uma copa como essa, e aqui nós estamos na copa de almoço, que foi trabalhada pela Thaís. Aí vocês vão falar, nossa, onde que ela achou esse azulejo? Que lindo! Esse azulejo já estava aqui. Isso, esse azulejo foi trazido pelo próprio doutor Oswaldo Cabral, de uma viagem, ele foi pintado à mão, ele é espanhol, e ele pediu que fosse feito especialmente para casa. Então, quando eu recebi o espaço, ele já tinha todo esse... As paredes todas eram forradas com esse azulejo, e a minha ideia foi manter realmente a história da casa, que é uma história bem forte, né? Sim. E eu mantive o azulejo, e o piso e o teto. Que bacana! Bom, esses azulejos, então, pintados um a um, não vai ter duas peças iguais? Não, são bem exclusivos mesmo. Que bacana! Esse azul meio ibérico, assim, ali também está. O piso são essas pastilhas, sextavadas também, que hoje tem sido novamente muito utilizada. Voltou, né? Essa tendência de usar essas mini pastilhas. E aqui também ele pediu que fosse feito um desenho, que combinasse com o azulejo da parede, com essas florzinhas delicadas, num tom de azul mais claro também. Você manteve? Mantive também. Aqui não tinha nenhum restauro para fazer, nem era possível fazer nenhum restauro nessas peças? Não, não tinha nenhum que daria para fazer. O teto, ele tinha pequenos detalhes que a gente conseguiu dar uma pincelada, dar uma ajeitada, né? Mas também é original da década de 50. E a cor era essa já? A cor do teto? A cor era essa. Eu mantive essa. Era nesse alto brilho também. Então, a gente só fez alguns reparos em algumas peças que estavam mais aparentes. Então, a gente tem aí os elementos originais da casa, as portas todas com esse arco. Você viu na reportagem que a gente fez com a Lilian Mendonça sobre o estilo da casa. Uma casa neoclássica, de um período muito específico da nossa arquitetura. E você manteve e respeitou tudo isso. Você estava contando que adora patrimônio histórico, mas o teu estilo de interior design é mais contemporâneo. E aí você conseguiu fazer essa brincadeira aqui. Isso. Para mim, foi um grande desafio. Mas eu amei fazer, porque é uma casa linda. Eu sempre amei patrimônio histórico. Mas, realmente, o meu traço é um pouco mais contemporâneo. Então, a ideia foi essa. Fazer um mobiliário que desenhasse ou que emoldurasse essa história. Então, eu criei esse mobiliário que tem aqui. Eu criei toda a linha dele. Ele é mais contemporâneo. Usei uma laca metalizada marrom. Então, traz esse efeito mais contemporâneo, mais atual. Mas ele tem um desenho que remete ao clássico também. Você trabalhou... Estou vendo só por uma questão de... Fazer aqui um paralelo. Você trabalhou os armários, lógico, acima do azulejo, para não esconder. Fez uma altura específica. Do lado de lá, você queria as prateleiras. Trabalhou a mesma madeira e fez as prateleiras mais altas. Uma questão de proporção. Isso, foi para deixar principalmente o que está na visão dos olhos. Você trabalhar essa tonalidade em composição com os azulejos azuis. Então, o marrom fez bem essa composição. Muito bacana. Bom, esse desenho é teu. Aqui também você fez um painel. Trabalhou um painel. Aqui atrás a gente tem os azulejos. Essa parede é uma das paredes que ainda tinha uma parte do azulejo, mas que também vão precisar receber um restauro. Elas não estavam completamente perfeitas. Então, a minha ideia foi pelo menos uma parede trabalhar uma linha mais contemporânea para valorizar os azulejos nas outras paredes. Você colocou uma placa de MDF aqui. Isso, placa de MDF. Usei um papel de parede com toque de seda. Então, ele tem toda uma nuance um pouco mais dourada, também metalizada, também mais contemporânea. Usei um painel de madeira com lascas de madeira que tem um tom levemente metalizado também, para o dourado. E usei de novo o painel de marrom metalizado, como eu usei no mobiliário. Que é a mesma linguagem dos lados armários. Colocou aqui um aparador, quer dizer, um apoio, um móvel de apoio. Na escolha dos mobiliários soltos, eu escolhi da MacDesign, que é uma linha de móveis de área externa, mas que trabalham muito bem a madeira e também outros elementos. Eles não têm maquinário, eles têm artesãos. Então, isso foi muito legal. Usar peças que foram feitas por artesãos. Essa mesa é uma das minhas paixões, é a mesa oca, que é toda feita de alumínio e fibra sintética, trançada. Ela tem todo um efeito muito legal. É do designer Sérgio Matos. Essa cadeira recorda... Eu também sou apaixonada. Ela é bem contemporânea, mas ela dá um quesinho de retrô, com esse bracinho. Ela é do Estúdio Ninho. Ela é uma cadeira que recebeu prêmio na Holanda de design e de funcionalidade, também da Mac. E aí ela usa a madeira Kumaru, que é uma madeira natural. A fibra sintética e o alumínio. Então, ela dá esse efeito legal e também contrapõe com o clássico da casa. Muito interessante você ter usado móveis para a Aristena aqui na Copa. E o efeito ficou muito bacana. E, claro, a gente manda sempre um beijo para o Sérgio Matos, toda vez que a gente encontra uma peça deles. Não conseguimos nos encontrar em João Pessoa, mas a gente vai se encontrar em breve. Sérgio. Muito bom. Lá em cima temos um pendente. Você tem a iluminação que colocou no forro, mas você colocou um pendente também sobre a mesa de almoço. Mesa de almoço, é. Esse pendente, eu escolhi um pendente que fosse uma peça um pouco mais limpa, que trabalhasse o cobre. E ele é bem delicado. Ele é como se fossem sete cúpulas que você trabalha, e aí você pode montar na forma que quer, e ele fica como uma cascata. Então, foi uma das peças que eu achei que tinha muito a ver com o espaço. Então, você trabalhou essa coisa da linha. Da linha, do alinhamento, da peça mais reta, em contraponto com a mesa redonda também. Muito bacana. A gente vai circular aqui para a mesa. O Dennis também consegue circular, que eu quero só ver se isso aqui é um mock-up ou é um bolo de verdade. Talvez que eu encontre... Meu Deus, é um mock-up. Que droga. Talvez que eu encontre um bolo... Então, a gente já sentaria aqui, tomaria uma xícara de chá. Já estava pensando. Já estava pronto. Esse passa-prato também é original. Me lembro dele quando vim aqui ver a casa. Isso. Então, eu procurei manter. A peça continua aí da mesma forma como foi feita na década de 50. Era muito usada por eles. E aí eu tentei incluir ele no projeto também. Com uma ideia de um passa-prato, que seria para a Copa. Eu deixei um carrinho de apoio, que aí a pessoa pudesse servir, pegar o serviço da cozinha para a Copa. Muito bacana. Como eu falei para você, hoje temos tantas cozinhas unidas já. Até por uma questão de redução dos espaços, a cozinha já é unida com a mesa. Você já come no balcão. Está me dando uma certa nostalgia. Está me dando uma nostalgia. Aqui você fez uma composição de tecidos para a cortina também. Aqui eu usei o linho com seda, um linho misto com seda, no branco. Até a gente colocou um forro para dar um peso. E essa cortina aqui chama muita atenção. Muitas pessoas olham e gostaram bastante dessa composição. Eu fiz uma tela metalizada, que ela dá esse efeito metal mais contemporâneo. E, por trás, eu usei um chantum de seda. Então, a ideia que ela dá é uma ideia de brilho e movimento, como se ela fosse um metal realmente na parede, compondo com todo o detalhe marrom que tem no ambiente. Aqui as cores são azul e marrom, uma combinação superchique, azul e marrom. E a gente tem o branco e o dourado. Isso, o branco, o dourado, o cobre. Esse móvel tem uma particularidade que eu gosto muito, eu aprecio muito o vinho. E acho que muita gente tem apreciado também. Então, aqui eu criei uma... Como um apoio para a Copa, eu criei uma cristaleira com uma adega climatizada da Eletromec. Ela é dual zone. Então, dá para você servir tanto o vinho branco quanto o vinho tinto. Eles estão preparados ali. Mas que dá duas... Tem a temperatura em cima ali de 15, a de baixo de 15 e de cima de 10. Isso. Então, você pode colocar os dois tipos de vinho, o espumante, na mesma adega, usando a mesma peça. E aí eu coloquei uma cristaleira e um móvel de apoio para você ter alguma coisa que você precise usar no serviço da Copa. Muito bacana. Muito bom, Thaís. Muito gostoso almoçar aqui na sua sala de almoço. Você tem Instagram? Tenho, é Thaís Giusti. Thaís Giusti.1. Eu tenho o site também, que é thaisgiustiarquitetura.wordpress.com. E o Facebook é a mesma coisa, é Thaís Giusti também. Pode procurar lá que vai ver... Tem a fanpage Thaís Giusti Arquitetura também. Então, procurar lá, vai ver meus projetos, vão ver o meu trabalho. Ótimo. Vai ver lá outras linguagens usadas pela Thaís em outros projetos dela. A gente vai te seguir para quando a gente começar a te seguir para ver teus outros trabalhos. Muito bom. Gostei muito da tua sala de almoço, que respeita a arquitetura original dessa casa, que esse ano seria Casa Cor Santa Catarina, 2016, unidade Florianópolis. Porque no começo do ano que vem estaremos em Balneário Camboriú. Temos Balneário Camboriú para conferir. Você é aqui de Florianópolis? Sou, sou daqui. Daqui mesmo de Florianópolis. Manézinha da ilha? Manézinha da ilha. Me formei, morei no interior de São Paulo, muito tempo, mas voltei porque meu pai queria que eu fizesse a Universidade Federal, assim como ele fez também. Mas ele era arquiteta? E meu pai engenheiro civil. Você morou em que cidade no interior de São Paulo? Eu morei em São José dos Campos. São José dos Campos. Aí voltou com quantos anos para fazer a faculdade? Foi com 17 para fazer o terceirão aqui. E meu pai queria que me formasse na mesma universidade que ele. Muito bem como é o nome do seu pai? Osvaldo. Esse. Osvaldo, como dono da casa. É isso, como dono da casa. Como o meu pai também. É mesmo? Olha que coincidência. Então, um grande beijo para todos os Osvaldos. Se você chama Osvaldo, comenta nesse vídeo. A gente vai mandar beijo para você. Muito bom, Thais. A gente vai continuar com TV Casa Coral Vivo. Lembrando que todos os vídeos que a gente grava estão no nosso canal Casa Coral Underline Oficial. Vai lá, Thais, assina. Porque aí você fica sabendo toda vez que tem vídeo novo. Nesse número de WhatsApp, a gente tem dois grupos. Dois grupos para discutir decoração, arquitetura, design, paisagismo. As pautas do TV Casa Coral. A gente discute nesses dois grupos. Se você quiser entrar, pode nos inscrever. Então, compartilhar, um curtir nesse vídeo. E a gente continua com TV Casa Coral Vivo. Hoje só mostrando Casa Cor Santa Catarina. Obrigada, Thais. Imagina. Obrigada também.